Esse programa ele vem desde o primeiro governo Lula. Eu sempre costumo dizer que é política de inclusão digital na veia. A gente está entregando agora 300 computadores, mas já entregamos quase 30 mil. E esses 30 mil computadores foram entregues em mais de 700 municípios do Brasil. Por meio deles, nós capacitamos mais de 20 mil pessoas. Geramos empregabilidade para mais de 22 mil pessoas. E me dá um pouco mais de luz no meio de um túmulo, sabe? A gente consegue ver mais esperanças e mais possibilidades para trabalhos, para cursos e concursos para você fazer. Com certeza abriu muitas oportunidades para mim, porque eu também já perdi entrevistas por conta de não ter certificado de diplomática básica. E aqui eu tive muitos conhecimentos. É o que a gente chamaria de logística reversa completa. O computador foi originalmente comprado pelo setor público, ele foi utilizado. Quando acharam que ele não servia mais, ele foi não mais jogado na natureza, indevidamente. Ele foi entregue para um recondicionamento. Esse recondicionamento gerou os pontos de inclusão digital que capacitou jovens. Jovens capacitados voltaram para essa cadeia, para essa rede, para ajudar na recuperação dessas máquinas. Então, gerou um ciclo, um círculo virtuoso nessa engrenagem toda, que visa não só capacitar, mas dar a destinação ambientalmente correta para os equipamentos que não prestam mais. Eu penso, hoje, crescer nessa área aí também e conseguir um emprego fechado aí e se aposentar nessa área aí também.